E aí rapaziada, são todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Wellington Cá estamos nós, cara, para ver um vídeo que o Pabou lançou recentemente, cara, há uns dias atrás isso aí, tá? O título é Game of Pomba, paródia redublagem Mais uma paródia redublagem, né? Bora ver, cara, Game of Thrones, cara São só 4 minutinhos e pouco de vídeo aí, provavelmente 1 e meio 2, 2, 1 e meio vai ser de AD Ah, agora eu vou botar só uns 2 minutos e meio de vídeo no máximo E bora ver o vídeo Estamos aqui para ver, tá bom? Bora ver É isso aí Se for de Game of Thrones, eu não assisti a série Já assisti, já assisti Vambora ver o link do vídeo na veste, na descrição, sei lá, assisti os vídeos deles Já vi, mano, negócio de trailer Já vi, já vi Play Opa, não foi não? Eu tenho alergia, cara, tem alergia, cara Não foi, não foi, agora vai Play E aí negado, antes de começar a redublagem É binoma, né? Sei lá Da Pocket Broker Negociar no mercado financeiro pode parecer complicado, né? Mas a Pocket Broker veio aí para descomplicar e te ajudar Vambora ver o mercado, você vai ter dinheiro Não entre em isso aí que você vai ter fumo Mas o pior que investimento pode até dar certo, tá ligado? Você tem que ser muito bom, cara A Pocket Broker aceita vários metros de depósito, então escolha aí E arrecadãozão, chibata dado, vamos para a redublagem Tá na descrição do link do vídeo na aula, lá você pode assistir o anúncio Total, se você tiver interesse Isso é hora, esse anão está em queda, não é filme, né? Eu queria que essa semana fosse igual bola de basquete, mano E direto para a sexta Gaiacinho, dois, três Vocês estão igual prefeitura, mano Estão marcando reunião para estar marcando reunião, um diabo é isso Foda, cara E por que tu não apareceu no trabalho ontem, hein, menino rei? Meu varão, eu não fui ontem por motivo de luto Ah, foi por causa de luto, e quem foi que morreu? Ninguém Eu é que luto Eu é que luto, todo dia para acordar cedo, mas como é que acorda essa casa com sua porra? Eu deixo de ter pisado em rastro de curso, para ter um filho rei, maluco com sua porra que nem tu Que diabo de arte é essa na tua cara? Pesquenho, não sei, tu tá apanhando no meio da rua, tá apanhando até de mulher agora Fala aí, é porque tu não viu A diferença dela para um elefante era meio quilo Sim, ela é gordinha, o que é que tem? O que é que tem? Meu chapa A bicha era tão gorda, mas que nem a polícia pre... É, gostei Meio quilo, então Porra, cara E por que não? Por que não? Se ela deitar no chão, quem é que levanta? Tu não puxou a mim mesmo, não Porque eu, que eu barra era dez num buffet Liga pra mim, era igual punheta É, com a mão só eu resolvia Hahahaha, velho nojinho Mas foi um pedido, né? Um litro de água fervente Fez isso porque... Só pra ver seu curtil por dentro Só pra ver seu curtil por dentro Essa é boa, essa é boa, eu conheço Perdeu o juízo Eu estou ganhando a piada, desculpa Ninguém mais me respeita nessa chibata, não? Tá falando com quem, seu cachorro? Eu sei, sou uma aviçoada no inferno Se tu quer que eu morra, tu quer que eu morra Se tu quer ficar com a peirança, né? É, vocês querem tudo no mole Só piranha A gente só via na mão dos outros Eu tenho certeza que quando eu morrer Só quem vai sofrer é a mãe de vocês Ah mãe Pois ela me diz que quando tu morrer Ela vai mijar no teu caixão É aquele negócio Cê chora pra onde sente mais saudade Amo demais a mãe de vocês Mas sabe como é que é? Mulher é igual aspirador de pó Depois de uns 3 anos para de chupar direito Que isso cara Que isso hein Pô gostei, gostei Essa é boa, essa é boa, essa é boa Tô fui leal minha mulher Calma um zão Eu sou tão fiel a ela Eu durmo na rede porque meu colchão é de solteiro Eu dormi tanto em W de rede E agora tô sonhando formiga jogando bola Sonho com formiga jogando bola? Ou então tome um chá de camomila pra dormir melhor Tu tá ficando doido? Hoje é a final do campeonato Vai dentro Te cuida véi Ei rapaz, eu me cuido Tu tá me dizendo que esse cu dá muito, é? Tu gosta de me tirar a pagode, né dedinho do Lula Descansinho de carroça Por que tu não é igual a tua irmã? A mulher da igreja Recatada Cabaço Bem apertadinha Só me dá orgulho E nunca vi um menino Também eu tava de costas Meu Deus Como é a história? Te comeram docinho? Me comeram Sua rapaziada Calma pai, ele é de Paris Então ele é de Paris, ah? Olha aí, é de Paris Parecida do norte, só se for Eu quero saber agora A parecida do norte, é Goiânia, né? A menina, se ele te embuchou, viu? Ele disse que se eu pegar um bucho dele, ele vai assumir e vai me dar 300 mil por mês E caso eu não embuche dele Aí ele te come de novo 300 mil por mês Então é isso, negadas Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram Então é isso, obrigado por assistir e mais uma vez, valeu pela sua força psicodete Cara, que vídeo maravilhoso, cara Esse aqui esse pá foi um dos mais bravos que ele lançou recentemente, tá? Aquela piada lá do aspirador de pó pra mim, cara, que sacada, tá? É, cara, realmente esse compilado aqui tava um dos melhores que ele soltou aí, como o Jó falou, nos últimos vídeos, né? Que inclusive a gente reagiu a todos, viu? Acredito eu que a gente já reagiu a todos, procure aí que você vai encontrar no canal, viu? Mas, cara, o Pablo, como sempre, é muito bom as piadas, né? O humor dele, o sotaque também, né? Verdade O sotaque normalmente é igual pra todas as peças, tipo, o senhorzinho, velhinho É, o velhinho, 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 velhinho bravo Mas, cara, é muito bom, cara, é muito bom Eu achei que ele ia usar mais cenas, né? E tal, essa série é bem grande e eu espero que ele traga mais, tá ligado? Dessa série, eu acho da hora já assistir, acho muito bom, se não é injustiçado, mas é isso, cara, né? O que fizeram com uma danada É isso, se você gostou, se inscreve no canal, ative o seu like, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis e tchau, tchau!